Bom dia, Meia! Volta já! Fala aí, Pastel. Eu tô aqui no Jardim do Meia, tá? Olha lá, Hospital Marco de Moraes, do lado Unimed, do outro Salgado Filho. Há anos vem acontecendo isso aqui, tá? Há anos. E muita gente até me critica, mas eu também tô nem aí pra quem me critica quando eu faço um trabalho. Eu fiz tudo aqui, ó. Eu, os amigos meus, 80, 90% que tem aqui das árvores foram nós que plantamos, tá? Aí, só uma pergunta. Três hospitais. Se tu passar ali na rua, tocar a buzina, tiver um guarda, o guarda te muda, tá? E lei de silêncio. Sábado aqui, teve um evento, como que já teve vários eventos aqui, que não era pra ter, com som, tá? O que que acontece? Esses eventos colocam música. Ali tem aquele prédio lá, ó, distante. O som ia lá na rua, lá atrás, na Coração de Maria. Longe a benção. E ninguém tomou atitude em relação a isso. Ali fica, tem paciente no Marcos de Moraes, tem paciente na Unimed e tem no Carlos Chagas. No Carlos Chagas, desculpa, Salgado Filho. Tô até confundindo, que, pô, a gente, o som vai tão longe que a gente pensa até que pode chegar lá. Aí eu falo pra você. Prefeitura do Rio de Janeiro, com o senhor Eduardo Paes, a superintendência do Grande Meia, associação de bairro, que eu nunca vi falar sobre isso, nunca, tá? Que representa ao bairro, tá? Apesar que, agora tem duas associações, nunca vi alguém falar sobre isso. Então, eu quero pedir, em nome dos médicos, dos pacientes, que tá na hora de dar um basta nisso. Tá na hora de dar um basta. Porque não é possível a pessoa não ter consciência, não ter amor ao próximo, só isso, tá? Eu acho que esses pessoal que fazem isso, se tivesse um parente deles, uma mãe deles, um pai, sim, vamos falar assim, no hospital desse, não admitiria isso, tá? E aqui já teve evento que já foi até 5 horas da manhã, quando chegou 5 horas da manhã, soltaram mão de fotos. Fica aí dado o recado aí, por das câmeras de vereadores do Rio de Janeiro, fazer um projeto aí, proibindo esse tipo de eventos, tá? O hospital, vão respeitar as pessoas, vão respeitar o ser humano, vão ser mais humanos, vão ter um pouquinho de amor, que tá faltando, tá? E tá aí. Bom dia, meia, voltou já. Fala aí, pastel. Tchau.